É só o que a pessoa quer falar Somos livres, ainda temos tempo Não se deixe levar pelos ventos Nos seus braços eu quero pousar Mesmo tendo asas pra voar Falcon! Nos seus braços eu quero pousar Mesmo tendo asas pra voar É amor, até deixar de amar Somos livres, ainda temos tempo Não se deixe levar pelos ventos Nos seus braços eu quero pousar Mesmo tendo asas pra voar Como é isso? Nos seus braços eu quero pousar Mesmo tendo asas pra voar É amor, até deixar de amar Somos livres, ainda temos tempo Não se deixe levar pelos ventos Nos seus braços eu quero pousar Mesmo tendo asas pra voar Nos seus braços eu quero pousar Mesmo tendo asas pra voar 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 Somos livres, ainda temos tempo Não se deixe levar pelos ventos Nos seus braços eu quero pousar Mesmo tendo asas pra voar Nos seus braços eu quero pousar Nos seus braços eu quero pousar Mesmo tendo asas pra voar Mesmo tendo asas pra voar Mesmo tendo asas pra voar Nos seus braços eu quero pousar Mesmo tendo asas pra voar Mesmo tendo asas pra voar Nos seus braços eu quero pousar Mesmo tendo asas pra voar 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 Mesmo tendo asas pra voar